Na América Latina, há uma grande pressão sobre as florestas, com a justificativa de que é preciso abrir novas áreas para a produção de alimentos. Mas há um contrassenso entre derrubar florestas e aumentar a produção. O centro-oeste do Brasil é uma importante região produtora de soja. Ali também fica o território indígena do Xingu, o primeiro território indígena no Brasil, demarcado em 1978. São 2 milhões e 600 mil hectares, quase o tamanho da Bélgica. Muitos produtores da região consideram o parque uma imensa área improdutiva, mas não é bem assim. Tem duas cidades. Uma chama Querência e a outra chama Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Estão na mesma latitude. Os rios voadores que chegam em Querência, eles vêm da região da Bahia, da região seca. Passam pela região desmatada, que já foi a Amazônia, já foi floresta verde, e chegam em Querência. Aí passam por cento e tantos quilômetros da reserva do Xingu e chegam em Lucas do Rio Verde. Simplesmente esses rios transitarem sobre uma área protegida, faz com que Lucas do Rio Verde tenha dois meses a mais de chuva por ano. Possibilitando a segunda safra que Querência não tem. Mais produção, mais lucro. Ter mais chuva não é sorte dos produtores de Lucas do Rio Verde. É o benefício de estar do lado certo de um território indígena demarcado e preservado. A leste de Querência, de onde vem a corrente de ar, tudo foi desmatado. Um dos maiores desafios do Brasil é completar a demarcação de todos os territórios indígenas. Eles correspondem a 13% do território do país e prestam um serviço essencial à produção de alimentos para o mundo. E aí